Oi meninas, tudo bem amores? Tô de volta e o vídeo de hoje é top melhores progressivas, progressivas que mais alisam Aí quase 10 anos usando progressivas, selecionei as que eu mais uso, as que mais alisam, as que mais duram E claro, progressivas sem formol, tá? Então aqui eu tenho umas 9 ou 8 progressivas, todas sem formol, tá? Todas orgânicas E também tem 2 butox e 1 shampoo alisador, resumir tudo o que mais alisa dessas 3 químicas, tá? E então se você quiser conferir, é só continuar assistindo Então primeiro eu quero explicar uma coisa pra vocês É importante você que faz progressiva, escolher uma progressiva que o seu cabelo mais goste, mais se adapte, tá? E daí você sempre usa ela e pode intercalar ela, no intervalo dela você pode usar um butox, alisador sem formol Ou um shampoo alisador, que seja sem formol também, tá? Então essas progressivas sem formol, progressiva orgânica, progressiva vegana Todas elas podem ser usadas em qualquer tipo de cabelo, com qualquer química É claro que antes de fazer qualquer progressiva, você tem que fazer um teste de mecha Porque o teste de mecha é o que vai te dar a certeza de que o teu cabelo não vai arrebentar na hora da química Vai dar a certeza que o teu cabelo vai suportar a química e vai dar um resultado bom, tá? Então vamos lá Tendo em vista tudo o que eu falei, eu já escolhi há muito tempo, uns 4 anos atrás O alisamento padrão do meu cabelo Qual que é ele? É a progressiva natural Uma progressiva natural, que é a base de ácido, sem formol, tá? Ela é compatível com todas as químicas Vale falar que quando eu comecei a usar ela, foi quando eu tava saindo do ENE Sim, já usei ENE durante alguns anos, acho que foi uns 3 anos E eu não conseguia chegar ao liso, então por isso eu parei de usar o ENE E foi aí que eu descobri a progressiva natural Daí eu comecei a usar ela e estou até hoje Então o que eu faço? Esse aqui é o meu alisamento base, tá? É o alisamento que eu uso sempre no meu cabelo E no intervalo eu vou intercalando com outras progressivas Então aqui vai ser o top das melhores progressivas de alisamento, tá? Progressiva orgânica sem formol Por que que eu comecei falando da Naturale? Porque muitas seguidoras minhas também usavam o ENE Ou ainda usam e querem sair E eu só indico, gente, uma progressiva pra você Então eu só indico a progressiva natural Pra você sair do ENE Porque foi essa que eu usei Foi essa que me deu um bom resultado E foi essa que não deixou meu cabelo quebrar Então de todas elas Essa aqui é a que eu tenho certeza Que é compatível com o ENE, tá? Porque eu usava a ENE quando eu comecei a usar ela Então por isso ela continua no meu top aí De progressivas que alisam O alisamento dessa progressiva dura em torno de 30, 60 dias Se eu não estou usando vitaminas pra acelerar o crescimento do cabelo Dura 60 dias tranquilo Qualquer progressiva dessa aqui, tá? Não é porque a progressiva é sem formol que ela não alisa Isso é um mito Progressiva que contém ácido, gente Também alisa, vocês sabem disso, né? Então eu quero falar agora da progressiva American Desire Essa aqui é uma progressiva que eu acho que vocês encontram ela mais em salão, tá? Foi a própria marca que me mandou na época Essa progressiva tem uma tecnologia bem bacana Ela tem manteiga de murumuru E extrato nobre de buriti E ela vem também com um sachêzinho Que ele é pra você fazer o tratamento Uma máscara pra você ir tratando toda vez que você lavar o cabelo Essa progressiva é mais cara do que a naturali, tá? Porém, ela também tem um resultado muito bom Ela tem esse tratamento aí de manteiga de murumuru E o extrato nobre de buriti Que, gente, trata muito o cabelo enquanto faz o tratamento Enquanto alisa, tá? Quando eu usei ela Todas elas têm resenha no canal Quando eu usei ela no meu cabelo Ela deixou o meu cabelo muito bem nutrido A nutrição, assim, foi o que eu mais percebi Fora o alisamento Porque nutriu muito o fio Então, tem algumas pessoas que dizem Ah, progressiva não trata Isso também é mito, gente Se progressiva não trata Máscaras também não tratam Porque o mesmo componente que é usado Pra tratar seu cabelo nas máscaras O pessoal coloca nas progressivas, tá? Então, como que um produto que tem Extrato de buriti Manteiga de murumuru Não vai nutrir um cabelo É impossível, né? Então, aí você percebe Que progressiva trata e alisa sim Pessoas leigas Que não entendem um pouco mais sobre química Dizem que a progressiva não trata Mas ela trata também Se ela tiver um componente hidratante Ou nutritivo Então, essa tem dois passos Assim como a natural E ela é muito maravilhosa Ela hidrata e nutre muito Então, essa progressiva aqui, gente Ela foi uma que alisou bem E nutriu bastante também, tá? A natural, eu esqueci de falar pra vocês Mas ela não desbota o fio, tá? Colorido O meu é colorido de preto azulado Então, isso é uma das coisas que eu mais gosto Porque o meu cabelo não desbota Infelizmente, apesar do preço E de ela ser tão boa A América Desire Mas ela também desbota, tá? O fio Infelizmente, ela desbota A outra progressiva que eu quero falar pra vocês É a progressiva da ProHal A Select Blonde Eu até tenho uma aqui Mas ela tá aqui, ó Na caixa de quem ganhou o sorteio lá do Instagram Então, eu não vou mostrar ela Mas vou mostrar aí na tela Gente, essa progressiva Ela tem um tratamento muito bom Eu ia colocar a foto aí Mas eu lembrei que eu ainda tenho aqui O panfleto dela A Select On Essa aqui Ela é exatamente assim, tá? É uma progressiva Que promete um liso E uma reconstrução E uma hidratação intensiva Ó a cabeça querendo aparecer Gente, essa progressiva Tem óleo de coco Colágeno hidrolisado E ela é a base de ácido, tá? O ácido lático Então, ela tem uma durabilidade Muito excelente no meu cabelo E ela alisa muito Essa progressiva alisa bastante, tá? Assim, eu fiquei surpresa Com o resultado dessa progressiva Ela é de passo único Ela é só esse produtinho aqui E ela tem uma aplicação muito prática E muito rápida Vocês têm que dar uma olhada aí Na resenha dela Pra vocês verem melhor E por ela conter esse colágeno, gente Ela também trata muito os fios Deixa muito nutrido Por conta do óleo de coco E muito hidratado também Então, quando você finaliza o cabelo Ele tá bem brilhoso E bem nutrido Parece que você realmente fez um tratamento E não uma progressiva É isso que eu gosto nas progressivas É igual a progressiva natural E quando eu faço o tratamento com ela Quando eu aliso com ela Ela deixa o cabelo tão macio Tão sedoso Que parece que você acabou de tratar o cabelo Sabe? Então, tem algumas progressivas Geralmente, as progressivas que não tem formol Por não conter formol Eles compensam com outros componentes Que vai tratar também Ao invés de só alisar, tá? Então, gente Isso não é mito Progressiva trata também É por isso que existem marcas De cosméticos profissionais e cara Por quê? Porque os produtos deles Tratam mais o cabelo Porque tem tecnologia embutida Tá? Então, não tem como Uma progressiva ter Uma tecnologia boa nela E ela não tratar o cabelo Isso é mito A progressiva trata o cabelo, sim E olha Eu sou uma usuária de progressiva Há mais de 10 anos Eu faço progressiva no meu cabelo E o meu cabelo aqui, ó Você percebe Quem me acompanha no canal Eu nunca tive cabelo feio Sempre foi bem nutrido Bem tratado E muito brilhoso Por sinal Que vocês sempre perguntam Como eu pinto Que progressiva eu uso, tá? Então, a progressiva que eu uso É a Naturale, tá? E ela realmente Deixa o cabelo muito nutrido E muito tratado Mas todas as outras progressivas Que eu tô mostrando aqui Eu também já usei Eu também super recomendo Aí, gente Eu quero falar pra vocês agora Da progressiva Natu Plus Essa aqui Essa progressiva Ela é da Prolise E ela também É uma progressiva vegana Que tem dois passos Que trata muito o cabelo Enquanto A lisa, tá? Essa daqui É pra usar E deixar de 20 a 30 minutos No cabelo Ela é uma progressiva Que também é pra loiras Porque ela tem um pigmento Mais roxinho Mas esse pigmento roxo Quando usado no cabelo preto Só dá mais brilho, tá, gente? Trata do mesmo jeito Ela não vai Tipo assim Progressivas pra cabelos loiros Quem tem o cabelo tingido Pode usar também Porque ela não vai Trazer nenhum dano Pelo contrário Ela vai hidratar mais O cabelo Por conta do pigmentinho roxo, tá? E eu gostei muito Dessa progressiva da Prolise O alisamento dela Também foi muito bom Eu achei o alisamento dela Bem bacana O alisamento dela É também de 30 a 60 dias E é um alisamento maravilhoso Super recomendo Vamos falar Da progressiva Irmãzinha da Prohal Que é essa aqui A Select Blonde Essa foi criada Para as loiras, tá? Ela tem o pigmento roxo Assim como a Natu Plus Também é pra loiras Mas como eu já falei As morenas também podem usar Essa daqui Ela tem Ela é a base de ácido também Qualquer cor de cabelo Pode usar uma progressiva Que é feita pra loiras, tá? E não vai ter nenhum dano Não vai danificar Não vai desbotar Pelo contrário Vai dar mais brilho Essa daqui Ela promete reconstrução Hidratação Brilho intenso E já tonaliza os tons amarelados Ela tem o extrato de açaí O óleo de coco E o colágeno hidrolisado E a base de ácido láctico Essa daqui Ela não precisa ser pranchada No cabelo Tá? Ela é passo único também Mas eu quero falar uma coisa Pra vocês Gente, uma progressiva Pra você não pranchar no cabelo É realmente um cabelo Que já tem uma base lisa Tá? Um cabelo que já Seja só ondulado Tá? Pra que ele possa ficar lisinho Porque se for um cabelo crespo Por exemplo É claro que você precisa pranchar E sempre pranchar em mechas Bem fininhas Quanto mais fina, melhor Pra poder ter mais resultado No mínimo 10 a 15 vezes E 15 vezes pro cabelo mais grosso Então essa progressiva aqui Eu também gostei bastante dela A durabilidade dela É pra durar de 30 a 60 dias Tá? Mas meu cabelo durou isso aí Ah, eu quero falar da progressiva vegan ré Gente, não posso deixar de falar E também da prolise A vegan ré Ela é uma progressiva Que ela é Ela é vegana Ela não tem formol E a base de ácido também Essa daqui É a máscara da vegan ré Que ela é igual A embalagem Ela faz parte da progressiva vegan ré Só que essa aqui é de tratamento Essa máscara Ela tem óleo de coco E biotina Tá, gente? A biotina É aquela vitamina H Que faz o cabelo crescer mais rápido Ficar mais forte E tudo mais A progressiva vegan ré Também tem biotina Assim como a máscara Tá? E ela é vegana A marca é coach free Não faz testes em animais E essa máscara é maravilhosa Ela tem um cheiro muito gostoso Tá? Na metade Tá vendo? Bem consistente E a progressiva dela Também é maravilhosa A progressiva dela Também tem um pigmentinho Mais roxo Mais rocheado Mas não tem problema Loio, moreno Pode usar As morenas que usaram Gostaram bastante Tem resenha de todas elas aí no canal Super recomendo No meu cabelo Ela dura os 60 dias Tranquilo A progressiva natural E também Ah, no quesito de Qual progressiva Alisa mais Isso vai muito Da estrutura do fio Tá? Vai muito do seu tipo de cabelo Por quê? Porque um cabelo Que é só ondulado É claro que ele vai alisar Mais rápido E a progressiva Vai durar mais Dependendo do cuidado Da pessoa Tá? Então A estrutura do cabelo Influencia E também os cuidados Que você tem Que influencia No alisamento Da sua progressiva Então, gente No quesito alisamento Depende muito Se você quer Que a sua progressiva Dure mais Tem muitas dicas Aqui no canal Dicas de como A progressiva durar Como fazer A chapinha perfeita E várias outras dicas Então você tem que saber Então você tem que saber Para o cabelo Para a progressiva durar Você tem que ajudar E fazer os tratamentos Uma vez na semana Sempre que lavar o cabelo Não precisa escovar Mas você pode Só bater um jato Quente no cabelo Quando ele já estiver Quase seco Porque isso aí Vai ativar Os ativos Da sua progressiva No seu cabelo Ele vai ficar mais liso Natural E a progressiva Vai durar mais Então é isso meus amores Espero que vocês tenham gostado Não esquece de comentar Aqui embaixo Deixar aquele like No vídeo Que ajuda bastante Um beijo grande Para vocês Tchau tchau E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo